Bom dia, vamos lá. Vamos lá! 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 Vamos! Vamos lá! 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 Bora Marquinho! Tira sua perna direita, Dalí! Tira sua perna direita, Dalí! Tira sua perna direita, hein?! Opa! Volta! Tira sua perna direita, Dalí! Não tem nada, Karina, tá tudo solto Isso, isso Invade, invade Invade, Karina, só parada Aí Só parada aí, Moscão, que ela vai dar um ataque a você Bote Isso Isso Três minutos, vamos lá Postura, levanta direita, dá o braço Não levanta de qualquer jeito Presta atenção Presta a bola, eu dormi no braço Boa galera, zero a zero, dois de nua Atenção, Zata Luiz, Ronaldo, Guilherme, João Rato de Vinicius Não aparecerá, já tem que sair na frente Procurar a curta da derrota dos jogadores dois Sai das pernas dela Atenção, Zata Luiz, Ronaldo, Guilherme, Bate Bora, Graciela, vamos Bora, Graciela Atenção, ajeita Atenção responsável da equipe Vierta, por favor, comparecerá na central Olha, não tem nada aí Não tem oposição Soco Pisa, dente e cruza Pisa e cruza, é a sua Galinha, se você pegar na perna dela Pega na perna dela, no pano Pega na calça Aí, dá uma puxada pro lado Não tem nada aí Tudo solto É uma placa Fecha o cotovelo, Caí Bora, Marquinhos Bora, Marquinhos Ei, ei, ei! É difícil, querendo investir! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! E aí, vai, vai! E aí, vai! E aí, o sapato tá bom! Vamos tirar, vamos tirar! Vamos tirar! E aí, vai! Vamos lá! Cruzar os joelhos! Vai, vai me pegar! Levanta, cara! Levanta! Pra fora, cara! Pra fora! Vai, pra fora! Vai me pegar! Vai! Vai! Levanta, em pé! Vai me pegar! Segura, segura, segura! Segura! Vai cachaça, segura! Vai cachaça, segura! Fica aí, não solta! Não solta! Não solta! Fica aí! Não solta! Não solta! Aê, ganhou a rua! Aê, ganhou a rua! Aê, ganhou a rua! Aê, ganhou a rua! É, ganhou a rua! E aí, ganhou a rua! Aê, ganhou a rua! Obrigado.